Música Fanfarras e bandas das escolas da rede pública do Acre contarão no próximo ano com recurso financeiro de 1 milhão de reais. Outros investimentos para o setor cultural também foram anunciados em Brasília. Recebido pelos técnicos da área de projetos do Ministério da Cultura, o deputado Fernando Melo garantiu que destinará no orçamento de 2011 uma emenda individual de 1 milhão de reais para a contratação de pessoal, coreografia e a aquisição de equipamentos para as fanfarras e bandas das escolas da rede estadual de ensino. A emenda parlamentar dará suporte ao apoio que o governo do Acre destina anualmente para as fanfarras e bandas acrianas no valor de 500 mil reais. O deputado Fernando Melo sugeriu ainda ao Ministério da Cultura a realização do primeiro seminário de bandas e fanfarras do Acre em data a ser confirmada, como forma de incentivar essa atividade cultural no Estado. O Ministério apoia esse tipo de atividade, nós sabemos que tem 15 mil pessoas envolvidas com isso, com essa cultura e o mais importante de tudo isso é que o governo federal financia, financia aquisição de equipamentos, financia também o pagamento de pessoal e as coreografias. Então eu acho que a gente vai estar alavancando, ajudando muito, porque a gente vai ter a nossa juventude fazendo arte, fazendo cultura. A gente vai ter a nossa juventude.